Esse tal de amor, ele vem com um jeito sereno, faceiro e se lança no ar, escondido num olhar. Se apresenta vestido de cheiro, de beijo, de aconchego. Vai chegando de mansinho e se porta com insensatez de galanteador, mas é amor. Abraça por inteiro e segreda no ouvido dizendo o que quer pra sempre ficar. Vai com graça fazendo raminhos de promessas da alma brotar, só pra o amor enfeitar. Sim, ele chega devagar e sua presença é marcada pelo ritmo do encanto. Geralmente traz com ele o alvoroço da paixão, mas logo revela seus segredos. Desvenda seus mistérios. Mostra sua cara. Assim vai construindo suas bases e se solidifica com profundidade da permanência. Esse tal de amor é muito mais do que um sentimento de amizade, pois nasce na intimidade de dois seres que se entregam por inteiro, numa prática companheira. O amor é tecido num ninho de vida, de histórias entrelaçadas onde se misturam as essências. São histórias feitas por vivências corriqueiras, simples, mas tão singelas como um cheiro no cangote. Uma massagem nos ombros para aliviar as tensões do dia. Que logo arranca gargalhadas que se transformam em lágrimas de riso, como chuva torrencial. É a alegria festiva do amor fazendo-se presente na vida a dois. Esse tal de amor É feito da harmonia, do prazer com a paz de espírito. Traz consigo o respeito e o desejo de um ao outro para sempre pertencer. Se desenha num olhar que se comunica pelas batidas do coração Onde tudo é dito sem palavras A contemplação da beleza no interior um do outro se converte num falar manso, baixinho, quase um sussurro. É como música suave feita de gotas de afeto Cantada só para o coração ouvir e a alma catar como um presente embrulhado de eternidade São manias do afeto Encontrando-se em um gesto solene Com a melodia do amor É assim Esse tal de amor Poema Esse tal de amor De Rossane Correa Conheça o trabalho da autora através do link que vamos deixar aqui na descrição do vídeo Compartilhe E nos vemos no próximo E nos vemos no próximo